Relaxamento do arco-íris Curso Parto Positivo Hipnobirthing para casais Agora é hora de relaxar Apenas fique à vontade E deixe suas pálpebras suavemente relaxadas Com a boca suavemente fechada Respire fundo e lentamente Permita que a respiração caminhe através de todo o seu corpo Trazendo conforto e paz a você Deixe sua respiração fluir para baixo Através do seu peito Seu estômago Seu abdômen Suas pernas E seus tornozelos E todo o caminho Até as solas dos seus pés Cada vez que você praticar o relaxamento do arco-íris Irá ficar mais relaxada E será capaz de ir cada vez mais fundo Para um estado de relaxamento Preparando o seu corpo Para responder com o mesmo nível profundo de relaxamento Que você precisará Quando o seu trabalho de parto avançar No dia do nascimento do seu bebê Em breve Você desfrutará completamente desse estado E descobrirá que pode se trazer nele A qualquer momento Relaxe os pequenos músculos dentro dos seus olhos E feche suas pálpebras completamente Deixe essa mesma qualidade de relaxamento Descer pelas bochechas E sua boca Enquanto todo o resto dos músculos faciais Se solta E fica mole Permita Que toda a tensão em sua mandíbula Derreta E desapareça Descanse Suavemente A ponta da língua Atrás dos dentes Sua mandíbula Fica confortavelmente relaxada Permita Que o relaxamento Flua em torno dos seus ombros Enquanto você se entrega Permita que seus ombros Caiam na estrutura do seu corpo Enquanto seus ombros Vão ficando flácidos e soltos O relaxamento flui através dos braços Seus cotovelos Seus braços inferiores Seu pulso e suas mãos Ficam soltas e flácidas Toda a sua parte superior do corpo Agora está completamente relaxada Respire fundo E libere toda a tensão Do peito Do coração E do estômago Torne sua respiração Suave e rítmica Sinta sua circulação Fluindo suave e livremente Por todo o seu corpo Milagrosamente Trazendo a qualidade certa De oxigênio para o seu bebê Bem como para todos os músculos Nervos Células E órgãos vitais Dentro do seu corpo Seu corpo agora Começa a ficar Totalmente solto e mole Como se você fosse Uma marionete Com as cordas liberadas Totalmente solto Totalmente mole E você vai mais fundo ainda Agora Seu abdômen E sua área pélvica inferior Estão totalmente relaxados É essencial que esta parte Do seu corpo Permaneça solta e mole Permitindo que os músculos Do parto Aprendam A ficar livres De tensão Qualquer tensão Que você tem agora Desce pelas suas pernas E pés Derretendo Na terra Do mesmo modo Que a chuva suave Da primavera Derrete na terra Para ajudá-la A se aprofundar Ainda mais Nesse estado Perfeitamente relaxada Imagine que um arco-íris Magnífico Arqueou o céu Acima de você Cada cor Vibrando em harmonia Com a energia da terra E energia Dentro do seu corpo Permita que seu corpo Como se fosse um imã Absorva toda a energia Maravilhosa Calmante E relaxante Do arco-íris Deixe as cores Energizantes Um a uma Fluírem Por toda a sua volta Trazendo uma sensação De bem-estar E calma Afastando todas as dúvidas Todos os medos E toda a tensão Deixando você Calma E em paz E você vai mais fundo E mais profundo Imaginando cada cor Do arco-íris Do relaxamento Agora Você está pronta Para explorar As cores suaves E curativas Do arco-íris Coloque sua consciência Em sua mente E imagine-se Em uma Bele névoa roxa Uma névoa profunda Que deixa Sua mente À vontade Um senso De confiança Acompanhe os pensamentos Que começam A encher sua mente A névoa roxa Profunda Ensina você A confiar Em seu bebê E seu corpo Eles sabem Exatamente Como nascer Então Você libera Todas as dúvidas Sobre o seu nascimento Quando você respira Visualizando A névoa roxa Sua mente Está cheia De segurança Confiança E calma Toda a natureza Está em sintonia Com o roxo E você Está sintonizado Com a natureza Mais do que nunca Vá agora Mais profundo No relaxamento Passando sua mente E corpo Para pensamentos De nascimento Confie Que sua mente E seu corpo Representarão O desenho Perfeito Da natureza Quando for a hora De dar à luz A seu bebê Imagine-se agora Dentro de uma névoa De azul suave E sinta Sua garganta E pescoço Relaxar Sua garganta E pescoço Vibram Para a cor azul Então Respire a névoa azul De relaxamento E sinta toda a tensão Na área do pescoço E da garganta Se derretendo A energia do azul Ajuda você A encontrar sua voz E aprender a falar E fazer perguntas A energia da névoa azul Ensina você A falar claramente Com confiança Sobre os seus desejos De nascimento E seu sonho De como você Trará seu bebê Ao mundo Você fala Com seu bebê E você decide Ser a porta-voz De si mesma E deste pequeno bebê Dependente Que você está carregando Sua voz E seus músculos Da garganta Se alinham Em perfeita harmonia Com o azul E com a natureza E uma maravilhosa Calma e confiança Acompanham Seus pensamentos Agora em sua mente Imagine-se Cercada por uma névoa verde A cor verde Suave Da primavera Ao respirar A bruma verde Suave Toda a área Do seu peito Principalmente Do seu coração Relaxa Mais profundamente Do que você Jamais relaxou Antes Sentindo-se Energizada Pela névoa verde Você abre Seu coração E sua vida A sentimentos De amor Pelo bebezinho Dentro de você O pequeno Que você Está carregando Com tanta alegria Porque seu coração E seu peito Vibram Para a energia Da cor verde Você sente Uma sensação Ainda maior De bem-estar Conforme sua vida Combina No amor Com a vida Do seu bebê Verde É a cor Do nascimento E como a terra Dá a vida Assim também Seu corpo Dará fácil E naturalmente Um novo Começo De vida Cheio de energia De um coração Calmo E amoroso Você libera Seu corpo Para se misturar Na perfeita harmonia Com a energia Do verde E se encontra Com seus instintos Tão naturais Tão amorosos Tão pacíficos E você decide E ainda mais fundo Quando seu trabalho De parto Avança No dia do nascimento Seus pensamentos Agora se voltam Para a cor amarela Amarelo É a cor Que vibra Em harmonia Com a região Do plexo solar E do estômago Ao tomar Consciência Do amarelo Você também Toma consciência Da necessidade De colocar Apenas alimentos E substâncias Nutritivas No estômago Sabendo Que seu bebê Recebe Absorve E cresce De maneira Saudável Por causa Dos efeitos De alimentos Saudáveis Que você coloca No estômago A energia Que envolve Seu estômago E o plexo solar Ensina Que quando Você se conscientiza Da importância De escolher Apenas alimentos Seguros E nutritivos Você ajuda Seu corpo E do seu bebê A evitar Muitas circunstâncias Que poderiam Atrapalhar Seu nascimento Suave Natural Esses pensamentos São calmantes Quando você Relaxa Ainda mais Fundo Na névoa Do relaxamento Amarelo Agora Volte Seus pensamentos Para a névoa De energia Laranja Que envolve Seu abdômen A cor laranja Vibra Em harmonia Com seu abdômen A área Que abriga Seu útero E seus órgãos Reprodutivos A energia A energia Da laranja Flutua Dentro E ao redor Do seu útero E como Esponja Absorve A calma E a paz Suavizando O bebê E criando Um véu De tranquilidade Que suavemente Protege E nutre O milagre Da vida Que está Se desenvolvendo Dentro de você Cada músculo Cada nervo E cada célula Relaxam Enquanto A névoa laranja Flui E flutua Por todo O seu abdômen Pelve Desenhe A névoa laranja Em seu corpo E saiba Que essa energia Está te ajudando A se preparar Para um parto Saudável Imagine-se agora Em uma névoa Macia E cor de morango Que envolve Que envolve Delicadamente Todo o seu tronco Inferior Tirando Toda a tensão Banhando você Em um relaxamento Suave Deixe essa névoa Vermelha Percorrer Sua região lombar E a coluna E a coluna vertebral Vermelho É a cor do amor E da vida Sua energia É a da verdade E da fé A medida A medida que o vermelho Suave Entre em seu corpo Você consegue Ter a forte noção Das verdades Sobre a naturalidade Da sua gravidez Da experiência Do parto Você está aprendendo Que este nascimento É natural Normal E saudável A gravidez Não é uma doença E o nascimento Não é um evento médico Você é um veículo Da natureza Porque carrega um bebê E irá dar à luz Você tem fé Que essa é a função Mais natural Do seu corpo Inspire A suave Névoa Vermelha De morango E vá Cada vez Mais fundo Segura No conhecimento De que seu corpo Foi projetado Para dar à luz E que o corpo Do bebê Foi projetado Para ser nascido Você está em sintonia Com a natureza Toda a natureza Está em sintonia Com o vermelho Suave Do amor E da vida E agora Trabalhando Com o nível Perfeito De relaxamento Veja-se Cercada Por uma maravilhosa Névoa De todas as cores Do arco-íris Combinando Todas as cores Das energias Da vida Cercando você Com paz Tome posse Do sentimento De confiança Que você irá Desenvolver Dia a dia À medida Que você Adotar a crença De que o parto É um processo Natural De sua vida Mente E corpo Trabalhando Juntos Com seu espírito Torne-se Cheia Da luz Do arco-íris Com sua mente Seu corpo E seu espírito Trabalhando Em completa Harmonia Natural Deixe Deixe que o brilho Refletido Das cores Do arco-íris Permeie Todas as partes Da sua essência Enquanto isso Você continua A crescer Em confiança E na crença De que terá Um ambiente Confortável E um fácil Nascimento Seu instinto Natural De parto Diz Que você Trará seu bebê Ao mundo De uma maneira Pacífica E descontraída Que espelha A natureza Escolha Uma cor De nascimento Favorita Entre todas As cores Do arco-íris Saiba Que quando Você escolher Sua cor De nascimento Poderá usar Essa cor Cada vez Que você desejar Retornar A esse estado De euforia E relaxamento Profundo Agora É hora De terminar Esta sessão Se você Deseja Adormecer Naturalmente Ignore O que eu Irei dizer A seguir E continue Descansando Por uma Soneca Completa Ininterrupta Ou uma Noite inteira De sono Para ficar Totalmente Alerta E continuar As atividades Do dia Ou da noite Simplesmente Comece a se tornar Ciente Do seu entorno E sinta A energia Retornando Lentamente Ao seu corpo Mãos Mãos e dedos Começando A se mover Pernas Pernas E pés Ficando Energizados Quando estiver Pronta Abra Seus olhos Sentindo-se Mais saudável Do que nunca E cheia De alegria Enquanto isto Se prepare Para o nascimento Do seu bebê Mentalmente Alerta Energizada Fisicamente E revigorada Espiritualmente De alegria Seguimos A De alegria Legenda Adriana Zanotto